Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Força e bem-vindo a mais um vídeo e estamos aqui com mais um vídeo de Giants aqui. Muito obrigado a todo mundo está assistindo, muito obrigado a todo mundo está acompanhando, a galera tem gostado bastante. E se você perdeu os últimos vídeos, esse daqui é o novo personagem, entrei aí no canal. Deixa eu mover meu bagulho de gravação. Onde que eu deixava ele? Acho que aqui. Tá. Já comecei tomando dano. E eu perdi a minha linha de raciocínio. Ah, deixa eu desativar minha Steam que eu sempre esqueço. E beleza. Então, tem aí vídeo no canal sobre esse personagem novo que veio aí no último update recente. Então, se você não conhece aí, quer saber como é a habilita, tem aí no canal, tem alguns gameplays dele no canal. E é isso, e vamos lá. Primeiro de tudo, muito obrigado a todo mundo está assistindo, todo mundo está gostando. E vamos lá. Eu ainda tenho conquistas para alcançar que eu nem parei para ver o que exatamente me falta. Eu ainda tenho uns 13, 14 itens aí para habilitar. Vamos lá. Nossa. Tá bom, né? Tem que vir e a gente aceita. Tá, a gente tem um teleporte. Ai, droga. Tá. Temos um plano agora. Nós vamos tentar chegar na mãe antes dos 20 minutos. Por quê? Porque a gente tem um teleporte para a loja. Então, se a gente matar a mãe antes dos 20 minutos... É coisa esquisita se dizer isso, se você não conhece Isaac. Mas a mãe é um boss aqui no Isaac, tá? Meu Deus. É... Tenho esquecendo de usar a minha forma... Meu Deus, velho. Caraca! Para! Eu fiquei uns dias sem jogar até enferrujado, mano. Mas, se a gente chegar um... Se a gente... Passar da mãe antes dos 20 minutos, abre o boss rush. Que vai ter de 2 a 4 itens lá. E... Porém, quando a gente toca em algum dos itens, a gente escolhe ele e os outros somem. Consequentemente, a gente pega o item. Tem, porém, a gente tem que enfrentar waves de boss para poder sair de lá. Mas, se a gente tiver um teleporte para fora de lá... Como essa carta aqui me leva até a loja... A gente sai de lá instantaneamente, né? Aí, não precisa enfrentar coisa nenhuma. A chance de eu morrer aqui e dar tudo errado... Olha o boss que aparece, velho. Por que ele tem que estar transformado? Fala sério, mano. Ok, se eu ficar, tipo, aqui... Fico protegido. Porque ele não passa pelo bicho. Ele bate no bicho. Meu deus, eu te agradeci, né? Eu esqueci de falar se o... Calma. Ah, velho. Meu Deus. Sai daí. Eu não quero morrer, mano. Nossa, olha o primeiro boss que vem, velho. Meu senhor. Alta chance de a gente morrer aqui. Ou de a gente não chegar nos 20 minutos lá, porque eu preciso coletar vida. Se você puder compartilhar... Se você gostar muito do vídeo, puder... Ah, emoção de escuro, eu não tenho chave. Se você gostar muito do vídeo, puder compartilhar com algum amigo seu, algum amigo que não conhece o jogo. Eu vou ficar extremamente agradecido e alta chance de eu morrer a qualquer momento nesse gameplay. É, legal que... Ok, ok, estamos safe. Mano, um hit na forma de esqueleto eu morro. Precisa muito de vida. Mano, eu preciso... Um coração vermelho. Só isso que eu quero. Boa. Melhor que nada. Preciso de chave agora. Ah é, né? Parte de conseguir chegar nos 20 minutos... Chega passar a manhã nos 20 minutos... É a gente ir direto... Indo direto pro boss, né? Sem ficar... Eu vou torrar meu meio coração pra... Entrar nessa sala. Só veio bomba, ok. Mano, uma chavezinha, velho. Não é possível. Nossa, ruim de eu não ter vida aqui qualquer... Nossa, vida. Qualquer coisinha... Não, mas eu tô com um coração só. Qualquer hit você já tá ferrado, já. É... Pelo jeito não vai cair chave. Ah mano, olha onde tá o fogo, velho. Que sacanagem. Tipo, tava literalmente na minha frente, na entrada. Eu esqueço que eu consigo atacar... Um bloquinho a mais. Ah, eu vou ter que ignorar que tá só de item, velho. Mano, eu não tenho chave. É, eu sabia, né? Eu não tenho chave. Tá acabando de som de escuro. Eu tô com pouca vida. Eu quero chegar antes dos 20 minutos. Tá uma sequência de coisa assim. Então... Caramba, velho. O que que tá acontecendo com os bosses, mano? Tudo bem que eles são fáceis, mas poxa... Pro começo do... Pro segundo boss do game, vim eles dois e ainda vim bicho junto. É difícil, velho. Caraca. Tá hardcore o bagulho aqui, mano. Mano do céu, velho. Tá muito difícil isso. Será que gameplay vai durar 5 minutos? É possível. Porque, caraca... O jogo não tá colaborando não, velho. O ruim é que ele atira, tipo, muitos tiros e alguns tiros são meio altos. Que eles... Às vezes os tiros passam por cima de você ou não, mas é difícil entender esse sistema no Isaac. Não vem boss. Se vem boss eu... Tá, veio o gato. Eu vou pegar ele. Eu não consigo trocar. Eu não consigo trocar, gente. E agora? Eu nunca peguei o gato com esse personagem. Eu não consigo trocar de personagem. Eu troquei a minha alma... Mano, eu não sabia que o gato funcionava assim, velho. Eu não tenho mais a forma fantasma. Eu não consigo trocar. Ó, eu volto apertando CTRL. Vou drop a carta pra vocês verem, ó. Tô apertando CTRL que é o botão de troca, mas... Não troca. Eu não tenho mais o segundo personagem. WTF, velho. Ah, mano. Eu vou... Gente... Infelizmente esse gameplay não vai durar muito não, viu? Nossa, eu não tenho outra forma, velho. Eu não sabia que isso acontecia. Bom, pelo menos a gente descobriu uma coisa nova aqui, né? Que é como perder... Esse andar com esse personagem é muito chato e difícil e irritante. Eu odeio muito, velho. Sério. Porque todo inimigo aqui explode em lágrimas, velho. E tem aqueles inimigos que vocês viram ali, que eles ficam nos buracos ali. Nossa, é horrível, horrível, horrível com esse personagem, velho. É muito chato. Senhor, vocês têm noção. Olha isso. Todos os inimigos... Todos. Esses gospe e todos os inimigos explode em lágrimas, velho. É uma... Falou, velho. E óbvio que não é por aqui. Eu não consigo voar mais, velho. Eu não consigo voar pra pegar esses corações. Eu tenho bom pra caramba, eu vou torcer pra achar... Mano, eu não consigo voar mais, velho. Caraca. Eu tenho nove vidas, beleza. Mas... Eu vou voltar pra sala anterior ainda. Ô, Cristo. O que eu fiz, hein? Pra merecer esse gameplay tão azarado. Mano, é muito esquisito não ter outra forma dele, velho. Ele fica fraco. Perde muita vantagem. Olha pra mim aí. Eu recuperei. Nossa. Ok, recuperei. Caraca. Ok, ok, ok. Eu consigo abrir um baúzinho desses. Nossa. Então... Eu não sei se é bug isso, tá? Ou se é pra ser assim, mas... Caraca, mano. Tô impressionado até agora, velho. Eu realmente não esperava. Eu pensava... Na teoria... Eu não sei se é... Repetindo, eu não sei se é bug. Mas na teoria, eu deveria ter morrido quando eu peguei o item. Será que é por... Eu não sei. Será que é? Eu não percebi na hora, mas talvez eu tenha pego o item com isso e eu mudei rapidamente pra esse. Então... Eu não sei. Eu vou abrir, já que eu já tenho uma chave passada de item. Boa, eu recuperei minha chave. Deu bom. Assim, alta chance de a gente não chegar na mãe, velho. Porque... A gente não tem item nenhum, basicamente. A gente tá fraco pra caramba. E esse andar é... Caraca! Sala de item, por favor, jogo. Outro de Hermit. Por favor, pelo amor de Deus. Alguma sala de item. Tem outra sala grande aqui, velho. Fala sério. Mano! Tá complicado aqui a vida, hein? Calma aí, gente. Tem que ver... Ah, não. Tá funcionando. Meu programa de gravação... Eu não sei. Ele tem tipo... Eu vejo... Uma das coisas que eu vejo quando eu tô gravando... É o meu microfone. Porém, é muito bugado. Fica uma barrinha de áudio lá, né? Porém... Meu microfone é muito alto pra gravação. Eu gravo o microfone bem alto. Só que tipo... Não funciona. É como se meu microfone tivesse... E o ultra baixo. Aí... Tipo... Se acontecer de... Ah, fala sério, mano. Se acontecer de meu microfone tá mutado... Ou tá com algum problema... Eu nunca vou descobrir. Porque essa barrinha não funciona. Pelo menos não pra mim. É como se meu microfone tivesse ultra baixo. Só que quando eu falo muito alto que ela funciona. Caraca, velho. Eu não tô aguentando. Sério. Eu tô começando a ficar irritado com esse jogo, velho. Eu só quero uma sala de item, mano. Só isso. Mano... Matar esses inimigos com esse personagem... Eu preciso... Eu sou obrigado a fazer essa sala. Porque tem a sala de 80K. Matar esses inimigos com esse personagem é um inferno, velho. E além disso... Eles... As moscas explodem. E elas explodem em inimigos que explodem em lágrimas, velho. Caraca. Sério. Dá vontade de resetar, velho. Quando eu pego... Esse andar. Mas eu já... Eu nunca mais... Eu não reseto mais. A não ser que eu esteja buscando alguma conquista difícil... Eu reseto. Tipo... Quando me fal... Teve uma... Quando eu tava buscando a última conquista do Isaac. Que é... Você pegar todos os itens. Você ter todas as conquistas possíveis. Ter feito todos os finais. Tudo. Você ter... Literalmente tudo. Feito tudo no Isaac. E eu inclusive tocar uma vez. Nossa senhora. Não tinha algo pior ainda. Ainda é o 2.0 ainda. Não tinha algo pior que esse item, não? Sim. Só questionando. Então... Quando eu fui pegar a conquista lá. A última conquista do Isaac. Faltava um item. Vou pegar o mapa. Faltava um item. Pra mim. Que eu nunca tinha pego. Ele aparecia em sala secreta. Só que tipo... Primeiro de tudo. Pra aparecer item em sala secreta já é difícil. Então eu tive... Esses inimigos esses. Que eu tinha falado antes. São muito chatos. Que eles aparecem nos buracos. Eles obviamente explodem lá. Lágrimas. Porque todos os inimigos desse tipo de andar. Explodem lágrimas. Você viu o esquema ali. Pra mim safado esse bichinho. E eu interrompi meu pensamento. Ah então. Faltava um item. Eu fiquei resetando. Eu tive que resetar. Nossa. Eu não vi minha vida. Não tem problema. Eu tive que resetar muitas e muitas e muitas vezes. Quer dizer. Não tanto assim. Mas eu fiz muitas gameplays. Pra conseguir... Pra conseguir... Caraca. Calma. Eu não consigo falar com esse boss aqui. Mano. Olha os bosses que estão aparecendo. Velho. Isso aqui é o que? O terceiro andar do jogo. Olha o boss que aparece. Eu não queria decepcionar vocês. Mas vocês sabem. Essa gameplay não vai durar muito. Logo logo a gente vai falecer. E pode ser nesse boss. A gente pode perder todas as vidas nele. Sim. Sem querer tirar um pouco mesmo. A esperança de vocês. Mas não tá dando velho. O jogo não me dá itens. E eu tô enferrujado. Tô jogando mal. É. Eu vou concluir meu raciocínio. Calma. Faltava um item. Aí eu tive que resetar muito. Pra conseguir fazer um esquema de ficar trocando. Eu invoquei um item numa sala secreta. E fiquei trocando esse item infinitamente. Foi esse... Foi esse o único jeito que... Eu vou pra esquerda que o boss deve tá lá. Foi esse o único jeito que eu consegui pra pegar o último item. Eu fiquei... Tive que fazer uma co... Tive que fazer uma combinação de... Nossa. É o mesmo andar velho. Assim. É possível que a gente perca todas as vidas nesse andar. Tive que fazer uma combinação de itens. Pra poder invocar um item. E ficar trocando esse item. Infinitamente. Ou muito né. Não infinitamente. Mas pelo menos muito. Deixou a loja. Eu vou abrir a loja. Tem certeza que vai sair um bode lá. Vai, mete que embuchou Não O bom de ter um mapa É que você sabe o limite das salas Então, peraí Ah, aí está de sacanagem spawnar aí, né Aí você está roubando Aí ele não morre como uma só Você sabe os limites das salas Então, tipo Bombo Vou pegar Porque, sei lá Então, eu sei que aqui Tipo Eu sei O meu mouse não aparece, né Eu sei que ali na direita embaixo Tem, tipo, salas Que só tem um andarzinho e não é nada Eu não sei explicar, velho, caraca Eu teria que ter o meu mouse aqui para explicar Eu não consigo explicar sem o meu mouse Enfim, vamos indo que eu explico para vocês já Tipo Eu vejo quando é uma saída Eu vejo quando não tem mais caminho, entendeu É basicamente isso que eu quero dizer Que nem ali na direita Eu vi que aqui na esquerda Tinha muito mais salas do que na direita Então, obviamente o boss só podia estar na esquerda Ou aqui Ou na esquerda ali embaixo Ou na esquerda aqui em cima Basicamente Não só pode, mas a chance era bem maior Eu sei que tem um número de salas mínimas, eu acho Ou antigamente tinha É legal que o seu boss tem pouquíssima vida E o meu hit está Como o meu hit não tem dano Eu já dei vários hits nele e ele não morreu Ok Eu não vou pegar esse coração, não Depois eu pego Ah, já veio o boss, velho Por que jogo? Por que você me odeia É, me matei Dane-se Por que o jogo me odeia tanto, velho? Eu tenho 6 vidas Eu poderia pegar um item É sério, essa É a gameplay do azar, velho Não é possível Não tem como Sim, não tem como, mano Eu vou para a esquerda Que o boss deve estar lá Ah, e se eu não estiver lá Alta chance de eu não ficar vivo Mano, eu não tenho nenhum item Eu só tenho vida Eu tenho 6 vidas É isso que eu tenho Fora isso eu tenho o que? O mapa O cubo de carne que me protege E é isso O resto é meio inútil O bomba pega umas moedinhas aí Caraca, velho Guilherme para ele da pobreza, mano Só queria um item, mano Pelo menos A gente passou daqueles andares É óbvio que não ia ser uma coisa boa Não havia coisa boa até agora Pelo menos a gente passou daquele andar Inundado lá Que com esse personagem é horrível Tem uma mosca voando aqui no meu quarto, velho Toda ela fica sobrevoando aqui em volta Aí eu paro de falar E eu fico precisando de atenção nela Eles, esse cara explode Essa visão zoada é da pílula A pílula é negativa de retrovision Faz isso Temos uma salvação A gente tem duas partes do gato Calma Concentração É possível É possível É possível Hashtag eu acredito Nós temos duas partes do gato Com mais uma A gente vira o gato E fica extremamente overpowered Só que pra isso a gente precisa de pacto Eu vou pegar você Porque se eu pegar o item de espaço bom Você vai ser bom E porque eu não tinha mais Não ia ter mais moeda pra trocar ali O bagulho Ah, o seu amigo morreu com dois Por que você não morreu com dois? Eu tinha quase certeza que o seu amigo dele morreu com dois Eu odeio essas minhoquinhas, velho Eu esqueço que elas Tem esse efeito aí Porque elas são um inimigo novo Ah, não tem nada de novo lá, né? Quase que eu voltei Vem cá Aí, essa sala aqui Fechou Eu não consigo nem completar frases Ferrou, né, velho? Eu ia falar ferrou Aí Não é normal Não é normal Mano, que Bando de inimigo chato Que design de sala chato, velho É porque eu tô muito fraco Então qualquer salinha um pouco mais difícil Já é um saco de passar Olha isso Eu não tenho nada Nossa, eu tô reclamando muito, né? Desculpa, mas É porque é a verdade, velho Eu tô no 1 ou eu tô no 2? Eu tô no 1, tá Infelizmente o nosso plano de chegar a 20 minutos Nossa senhora Falhou, velho Por motivos óbvios E o jogo não deu nenhum item pra gente Só coloca a voz difícil Tem um esquema, né? Porque eles Que isso? Eu não lembrava aquele Meu Botei uma mosca Essa mosca Tá me incomodando Horrores Boa bateria Boa Salva nós Gospa aqui Eu tô matando esse boss Com o dano inicial Eles não são difíceis Mas eles têm muita vida Aí esses inimigos aí ferrou Ainda bem que ele mesmo mata Ainda bem que ele mesmo mata os bichos que ele invoca Se não Ah, velho Não é possível, mano Meu Deus Eu tinha matado um já Nossa Aí morri Para de invocar Eu não vou conseguir passar deles, velho Não invoca bicho E nem pula Eu pensava que ele ia cuspir para baixo É É possível que tenha acabado É possível que tenha acabado E não vou conseguir passar deles E não vai conseguir passar das Que eu penso que ele ia cusir Dar a gente Que eu penso que ele ia cusir E não vou conseguir passar E não vou conseguir essa Ah, passamos dele. Mano, veio o pacto. Caraca, eu fiquei calado porque eu estava com sim. Entrado. Eu vou usar já. Ah, maravilha. A gente não enxerga, né? Obrigado, jogo. A gente não enxerga os itens. Justo no... Quer dizer, a chance de eu ter pacto aqui é grande se eu passar da mãe, obviamente. E justo no andar do boss rush eu não iria enxergar os itens. Nossa. Fala se o jogo não está me trollando. Tipo, mesmo se todo o meu esquema de ir para o boss rush funcionasse, eu não ia enxergar os itens. Por que o outro cara morreu com uma só? Ou foi impressão minha? Talvez foi ele atar. Eu não percebo, né? Mas talvez ele dá um dano nos bichos aí. Eu não... Eu não reparo. Mano, não dá, velho. Eu não tenho dano nenhum. É muito horrível. Sério, esse jogo, tipo... Quando eu não pego nada, 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 nada de dano nenhum, nenhum item assim decentezinho, eu fico muito, muito, muito irritado com esse jogo. E muito agoniado. Fico muito agoniado com esse jogo, velho, quando isso acontece. Quando o jogo não me dá nenhum item. Nenhum item. Tipo, eu estou quase fazendo gato, velho. Mais uma parte, mas... Para conseguir essa parte, é um sacrifício. Ok, pega aí, bumbo. Reza a lenda que ele gerou um polifeimo. Ele gera... Tem uma chance... Muito rara de gerar itens. Reza a lenda que ele gerou um polifeimos uma vez. Com carinha. Mas eu não... Ele já me gerou itens, mas, tipo... Pouquíssimos. Eu não lembro que itens ele gerou. Minha forma de esqueleto tem... Nada de coração. Bora, bumbo. Meu dano é todo você, velho. Isso, boa, boa. Vocês repararam que a aranha quase caiu exatamente em cima de mim, né? Não sei se vocês viram. Ah, eu esqueço o que ele deixa. Vamos para a mãe. Vamos para a mãe do Ennis. Eu usei errado. Ela não estava na terra. Mas não ia fazer diferença nenhuma isso, eu acho. Ok, ela não invoca bicho. Ela só pisa, o que é excelente para a gente. Ah, mas aí é atirar. Meu Deus, eu vou ter uma... Só resolve atirar assim, aleatoriamente. Do nada. A chance dela pisar é milhões de vezes maior. Do nada ela atira. Tem que ficar... O ruim é que o bomba invoca a bomba, né? Não invoca a bomba, você vai matar o animal. Ok. 72. Ou tinha menos? Eu não vi, velho. Sumiu 23 ali de chance. Eu não sei se eu morrer, a chance de impacto diminui. Ah, sim, é GG. Nossa, é XL ainda. Eu vou contar que o boss está lá embaixo, na direita. Porque tem uma sala secreta que está lá. Mas... É GG, gente. É sério, eu não vou passar daqui. Eu não vou. Sem item nenhum. Com esse personagem é possível. Quer dizer, possível é. Tudo é possível nesse jogo, né? Você pode... Passar sem item nenhum de qualquer boss. Mas... Vai ser muito irritante e chato. Mas... Enfim. Quase fizemos... Quase fizemos... O gato. Foi uma run totalmente troll do game. O jogo não deu item nenhum pra gente. A gente fez o bumbo. Olha, vocês veem ele na forma completa. Ele gera aí. Toda moedinha que ele vai pegando, ele vai crescendo. Gerando itens. Quer dizer... Itens no geral, né? Chave, carta... Sei que ele... Sei lá que ele pode gerar. Reza a lenda que ele gera itens de pedestais, né? Tipo, já... Reza a lenda que ele gerou um polifemos. Não sei se é real. Salvação. Olha isso. Eu acho que é bug, velho. De novo... Eu não tenho outra forma. Eu acho que é porque eu voltei. Eu tenho quase certeza absoluta que é porque eu voltei. Quer dizer... Pode ser uma free tour do jogo, né? Que faz sentido. Você sacrifica um personagem e pega o item pro outro. Assim... Aquilo que a gente pegou, eu não reparei, mas... Ele só aumenta o nosso dano. Ele não tem muito efeito, muito legal com esse personagem. O que me decepcionou um pouquinho aí, né? Poderia... Ter feito, tipo... Ele, em vez de ter um osso na mão, ter uma foice. Igual... Quando ele pega a faca, ele junta... Ele coloca a faca no osso aqui, que ele segura... E vira uma foice. Podia... Ele ficar com uma foice na mão. Podia muito ele ficar com uma foice na mão. Quando ele pegasse a foice. Mas, infelizmente, o jogo... Edmund Mac Miller não quis. Mas... Podia muito. Última vida. Angélica Exploits. Ah, de vez em quando sai aqueles... Raios... Meu Deus do céu, quase faleci. Sai aqueles raioszinhos, né? E a sala de boss não estava aqui. Minha aposta... Ferrou. Eu vou pegar isso. Porque andar rápido é bom. É... Eu diria que ferrou, galera. Tentamos. Quase... Muito... Nossa, eu tenho que ir rápido nessa sala. Muito quase. A gente não fez... A gente não virou gato. Foi uma run totalmente... Difícil. Sem praticamente item nenhum. Eu não entendo. Tem uma máquina, mas não tem item. Tudo bem. Se você usar algum item... Se você usar alguma coisa aqui... Que invoque um item aqui... Dá pra você ficar trocando. Mas... Poxa. Ruim que apesar de ter a foice... Eu não tenho dano nenhum. Então a foice é o meu único dano. E a foice só é boa com outro personagem. Nessa daqui... Ela tipo... Só me dá dano. O que não é ruim, né? Mas... É uma foice. É um item excelente, velho. Então... É meio que... Triste. Com isso... Pra pegar foice com esse personagem. Eu esqueço... Desculpa. Eu sempre... Ele invocou uma moedinha pra ele mesmo pegar. Vocês viram, né? Eu sempre... Esqueço... Que ele pega as moedas. Não adianta. Eu nunca vou lembrar. É... Eu avisei, né? A gente não ia durar muito. Mas foi bom, velho. Foi bom. A gente descobriu aí um... Um macete. Ou um bug. Depende do ponto de vista. Eu acho que é mais um macete do que um bug. Tipo... Se deixar assim vai ser da hora. Porque você fica com uma desvantagem grande pra caramba. Mas... Você pode sacrificar uma das formas pra pegar um item. Então a gente viu o efeito dele com o gato. A gente... Pegou a foice. A gente quase... Quase... Quer dizer... Com um gato de nove vidas, né? Quase viramos o gato por muito pouco. Um dia eu ainda vou virar o gato com ele. E vai ser em vídeo, em live. Mas enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado de mais desse gameplay. Não esqueça de deixar seu like. Ajuda muito. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Vídeo de Isaac. Normalmente eu renderizo só em 720p. Eu gravo ele em 1080p. Mas eu renderizo em 720p. Porque os gameplays são longos. E aí tipo... Não dá tempo de eu renderizar e postar. Então tem que ser em 1080p, né? Porque 1080p demora tipo o dobro do tempo. Então como é muito longo. Naturalmente já demora muito. Aí fica difícil. Mas 720p eu gravo já em qualidade alta. Então... Gravar em 1080p e renderizar em 720p já aumenta a qualidade bastante. Porque se eu só gravasse 720p. Mas enfim. É isso. Obrigado a todo mundo. Repetindo. Deixe seu like. Ajuda muito. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Se vocês quiserem. Com certeza vou atrizar mais gameplays. E se possível. Compartilhe esse vídeo com algum amigo. Esse jogo é excelente. E tenho certeza que ele vai curtir. Ou mostra o quão creepy esse jogo é. Se você puder compartilhar esse vídeo com alguém. Vou ficar muito, muito agradecido. E é isso. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. E aí, tchau. E aí, tchau.